O que é Big Bang? Oi, oi, oi! Quem tá com fome, rapaziada? Hoje, ó o bigão no meu colo, o bigão no meu colo assim ó Vem, 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 vem Fala com o meu Big Bang! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Ye, 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 haram, ye, 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 só levada, só levada, só, levada, só, ah! Foi black to do, faço minha levada, mano, tá ligado agora que o Stalin cê não sabe? Uai, ho, pego nesse beat, que é lo que toca no fogo igual o wasabi Mano, cê não sabe? Uai, sabe? Você não consegue? Sabe? Mano, na verdade, você é muito guardado na levada, por isso que nessa roda cê não cabe, pô! Só que eu já tô aqui, e isso é normal nessa instrumental Tanto que eu caigo na roda, meu mano, que eu já tô na semifinal Ô, sabe que isso é banal, em cima da instrumental Só não se esqueça que a última vez você tomou um pau na final Ai! Demorou que é sem vacilo Agora o mano cante, resolveu chegar tranquilo Pra quem não entende, o moleque nunca que dá show Tô perdendo na batalha, eu vou apelar pros beat flow Olha só, tá ligado mano? Uou, 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 uou Ei, cê quer falar de flow, tá ligado? Olha só que eu sigo então Assuma, falando isso, nem parece que o Jay é só flow e rima nenhuma, tá ligado? Então escuta, meu mano, cê não manda bem, moleque Quem é você? Thiago, tá de piu? Ele faz com o dedinho Ainda é mentiroso, uai Mostrou minha levada E quem é mais poderoso? Mano, agora pega Tá ligado mano? Que você já sabe que aqui você não faz essa pronta Um, te ganhei na final com o M. Charlie Já que você perdeu, então pega uma moda nova Oh, ei Fala do meu speed flow, eu faço free E você, otário, que quando tá perdendo, fala Ai, eu ganho do não ir Para com isso Pô, calma aí, pô Ah, você tá ligado, mano, que eu vou além Quando eu tô nesse freestyle, mano, aqui eu mando bang Eu olho pra você, é bang bang Ele só fala, levada, levada Tudo o que você não tem Não, que porra de rima foi essa? Demorou pra mandar uma escrama densa Mano, tá ligado, agora eu vou mandando um freestyle mesmo pra plateia É sempre o que interessa Cê já tá ligado, chega aqui rimando Você não sustenta quando eu tô nessa rinha Tu falou, calma, calma galera Tá ficando nítida toda essa panelinha Toda vez, ei Ha, 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 ha Cala sua boca, tá ligado, não vem falar De panela que você sempre teve E tá ligado, por isso a vitória Aqui cê nunca obteve Cê sabe que eu sigo no jogo Enquanto sua voz afina Que porra de suegueense Calça apertada e Gustavo Lima? Vem geral Vem geral aqui nesse daqui Esse daqui é bala, esse daqui é bala Vamos comer Big Mike Vamos comer Big Mike Ei, 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 ei Ei, 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 ei E só reviste um paredão original Segue lá no instagram L.S. Oficial A ralça é 21, paredão original, segue lá no Instagram, RS Oficial Uma do cara no TikTok, hoje ela tem mais um Break DUN, break DUN Sabe que o cabelo é muito feio, tá ligado que você é muito lixo E sou m付co amor Break DUN, black DUN Black DUN, black DUN Ele tá que tá que tá que tá rimando nada Black Tutu, Black Tutu Eu tô rimando bem no microfone Black Tutu, Black Tutu Cê tá mais invejoso do que o Johnny Tá mais invejoso do que o Johnny Eu vou rimando Sabe meu mano que agora não se discute Isso não é batalha de sangue eu tô te matando Que a família em frente vai pro YouTube Ele é invejoso doce no bagulho Matou esse cara e já não me iludo Ele é invejoso vai cá de boca Tá subindo tudo Tá aberto Num dia mais o3000 God damn by o Trump Tá chupando tudo Cartier tá ligado? Né meu amigo? Agora você não entendia se a terra Sabe porque eu não estou chupando tudo Quem gosta de coisa pequena é designer de sombrancelos 1, 2, 3, 4 Bata esse cara no tramp Mais alto Bata esse cara no tramp Bata esse cara no tramp Bata esse cara no tramp Pode pô mano, tá vindo, vai chegando Cê sabe que agora te mata Sabe né mano, provando na vida Agora que sua rima é chata Por isso que eu vou te batendo Né mano, agora vou te matar Pode pô, cê eu minei Mas cê não sei Disse que eu smito e pinardi Meu mano, agora eu não me irrito E você que é o Justin Bieber na versão mosquito Sabe mano, que esse é seu fim Eu chego aqui no sapatinho Os três não vai dar contra mim Sabe né mano, sabe que agora Nesse bicho eu já te cacho Mano, a base vai batendo Sabe na sua mente agora, mano Já vai ser um esculacho Esse que é o magulho, né meu mano Você sabe que o magulho, mano Agora você não tem talento Meu pai era PM, hoje ele tá no rap Então eu revolucionei o movimento É, é, sério Thiago É, é, ae Mas seu pai é um polícia Isso não me surpreende Se ele descobrir que tu faz rap Ele mesmo te prende Porra Não me acompanhe Nessa derrota Faz react com sua mãe Você quer chegar no beat Ei, mas você é vagabal Você seguiu o M&A Eu represento o sabota Pois meu rap é nacional Você não representa Mas não a sua própria cultura É por isso que eu falo Moleque Você tá falando de nós Mas tu não é rua Você representa o sabota Ô meu mano é uma ova Você é boizão e o branco Se o sabota te ouve Se mexe na cova Primeiramente Sou meu camarada Você sabe eu vou te chutando Vou te batendo aqui Você sai do meu caminho Ele não é nada Sem o Dr. Dre E o diabo é quem Sem o Leozinho Ei Beleza, mano, 90 Você quer falar que não revolucionou A rima é verdadeira Só que agora vamos lembrar aqui O auge da sua carreira Você só fala de polícia Você fala de prisão Agora nessa linha Só tu verso que lembra Cachorro que latimutou Acaba na carrocinha Ei, 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 ei Vocês já perdem pra mim Isso é evidente Como você representa o sabota Seu rap só fala de buceta e de corrente A ideia é a nossa ilesa O seu pai é PM Agora entende porque sua mente é presa Fala do Leozinho, meu mano Vocês sabem o que agora eu vou fazer Eu vou te mandar, é real Ele já parou de falar de ice Você nunca vai parar de pagar pau Aí, tá ligado, mano? Pega essa visão Irmão, tá ligado? Esse é o vago Você tá falando de Leozinho Muito antes eu tava no topo Só sendo o Tiago Aí O César é meu representante Do morro, do quadro pro mundo Isso pra mim é gratificante O Krauk é seu representante Isso dá pra entender Porque ele é branco, rico, playboy Ele é igualzinho a você Tá ligado que eu faço love song E até som com violão Diferente de você que não toca ninguém Até com violão Meu som tá no coração arrombado É isso que eu faço Tá ligado que o Chris vai fazer a criança track Eu sou da época que cada um cuidava da sua vida E não dava ouvindo o paguatinho de reto Tá ligado que o Mike chega nessa fita Agora discorda Esse é o Chris que toca violão Só que eu vou te enforcar com as cordas Ei Peço que agora não dilata Traz esse violão moço Que pra minha mina eu faço uma serenata Vai fazer uma serenata Vai fazer uma serenata Então tá bem legalzinho Faz uma serenata Faço a mina escutando minha voz Pensando em mim Ei Ei Você conta Tá ligado mano que você tá fudido É por isso que eu faço a rima agora Sabe que você ficou tímido lindo Foi Só que o Mike nessa fita Chega e agora te pule Como ela gosta da sua voz E sua voz é só o TOTUNE Oh Yo Vem 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 Mas eu acho que serenata Respondeu essa Porque a minha voz é boa E a sua rima que é ruim Ele perguntou quem sou eu Aqui na disciplina Vou te responder eu sou eu Eu sou o Mike Pouco hype muita rima Ei Vou rimando Yo 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 Eu vou rimando aqui no sapatinho Eu vim aqui pro estadual Só pra caçar famosinho Só pra caçar o famosinho Ele usou a mesma rima que o Kant usava toda vez que batalhava com o Neuzinho Aí O que que ele falou Que é muito hype poca rima ele é calouro Que é muito vai poca rima eu sou muito hype mas eu sou o tipo que da coro Eu vou pular na galera Eu vou pular na galera Eu vou pular na galera Bora lá vamo Bora Quero ver vocês rapaziada Vai Vai Não bate cabeça porra Ei 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 Eu não deixo o pessoal parar Ei 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 Ele falou que os mano da minha quebrada é seu fã você entrou em contradição O que os mano me fala é meus parabéns cê ganhou do Kant espancou um boizão Isso é verdade Vou te falar sinceramente então pode pá Sabe o que eu respondo ele não vive em comunidade por você ver o Kant tem que ir lá E eu vou mesmo com humildade e simplicidade sem recalque Eu não sou boizão antes de você falar isso eu já espancava o Krauk Ele é meu amigo você é um pivete Antes de você souber sobre boizão cê aprendeu na internet Eu só espancava o Krauk mano tá ligado que você é um pivete Esse mesmo mano que você espancava e você postava coisa lá na internet Esse mesmo mano que você ta falando quando você ta rimando Aqui no mic mano que você ta citando mal Mas chamou pra ser uma dupla só pra ser sufa no hype Olha só É sem ladainha Sabe porque eu não tiro o Krauk? Cê tem sua opinião e eu tenho a minha Moro? Até porque meu mano eu não falho Se ele é boi, funda-se Isso é fruto de trabalho Mas você que... É sem maldade Faz o seguinte Ah, ah, mais Ele que citou o Krauk quando eu falei de voz é o meu mano igual o Krauk Você não vive no gueto Não sei porque que você ta citando o Krauk a batalha comigo Vai pro meu que é que tá seco Pua A minha vibe você pra ele Ro, 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 Ro Tem mais um? Ei, 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 sou igual você Eu já to ligado que você começou no começo Sem fama igual todos MC Só que a diferença é que eu cheguei no topo todo seu lado E até agora ainda não me vendi Eu também não me vendi Ah, ah, ah Ei, 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 assim ó Eu citei o Krauk Citei o Krauk e eu já me envolvo Só que cê citou o meu filho a bolo Só que assunto de adulto deixa que eu resolvo Moro? Pode pra que cê toma um pog Eu cito o Krauk toda batalha você fala de polícia Mas quando você um, você corre O que tem a ver camarada tá ligado que eu já vou nessa sessão Lógico que eu corro pra mim não sofrer opressão Quando você ver os polícia cê vai lá e toca na mão Toda semana vai ser uma surra diferente de você Só pra você poder se arrepender Cê citou o Krauk, você citou a bola e disse que estou eu Segura o B aí você Ei, sabe que eu não sou orgulhoso? Toco na mão, porque nem todo policial é preconceituoso Moro? Cê não tem qualidade Nem todo policial é preconceituoso Tem polícia que também cuida da cidade Mano, qual que tá na minha frente? É mais do mesmo jeito eu sou desinibido Você sabe que 90 chega não te considero amigo nem inimigo Eu admiro esse cara na moral Porque você acha que todo mundo te odeia O mundo gira ao seu redor e ninguém tá pouco se fudendo contigo É síndrome de todo mundo me odeia Ninguém te odeia eu não posso fazer nada se você sempre rimar mal na aldeia Beleza? Não é que eu tô falando mal meu bem Mas você rimando mal pra caralho me diz Como que eu vou falar bem? Essa aqui é parada Como que eu vou falar bem desse cara que fala internet na vida real Não faz nada Fala o que cê vai fazer Cê tá ligado moleque, olha só no reclama Não fica pagando de galo no palco Depois ali na rua atrás cê me chama Fala tudo o que eu fiz Aê levanta a mão rapaziada Ei! 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 Tô ligada Não tô entendendo Meu mano Eu vou rir mano Tá pedindo Calma porque Nem comecei Cê já tá peidando Olha só E isso que eu falo Tá ligado Agora eu te mando Pesado Cê sabe que o Kroki já joga de fora Nesse campo Cê mete muita marra Não deu pra entender Cala a boca Senão eu chamo O M-Charles pra você Cê falou que eu sou um mog Mano que não aposte Tá ligado mano que essa é a proposta Mesmo assim cê sabe não snob Que eu vou fazendo a minha aposta Eu sou o mog, eu sou do Costa Gold Só que agora você é um bosta Você tem thai, eu sou tipo thai Eu sou do Costa Gold E o cante só faz gol de costa Você tá ligado mano que essa é que é a parada Você quer falar de Costa Gold Você perde pra nós Aqui é o solzinho de quebrada Tanto rimar em deflagro Não fala mais de David Porque cê playboy não toma enquadro Mano, você falou Mas agora sabe que eu faço som Me perguntaram Nego, tu sabe fazer rap Eu fiz um freestyle pra você, ficou nada bom Tá ligado mano, bate pro bolo Agora aqui cê é a sequela Cê veio na batalha em cima de nog Que que é aquele que cê copia por tabela? Você sabe que rimando eu te calo Ficou nada bom Porque na batalha te dei um soco igualzinho o Lucas Carlos Moro, presta atenção que você me irrita Que eu te imita um nog Só que o otário aqui que me imita É o que te imita É o que te imita Só é nada a ver Mesmo assim Faço o proceder Só que cê sabe Fala de Costa Gold Aqui é sem caô A mente desse cara era vazia Bastou ouvir um beat meu que lotou Só que essa rima mamando eu já ouvi Então presta atenção maluco que eu faço free Até porque você fala de loto Só que rimando meu mano é o hype Porque mano sem papo de loto Te mata em troco no beat do Spike Acreditação Uma puta de cara É 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 uma puta É uma puta de cara É uma puta Pra não É jogando Ok É vagabundo É um可bski É um 유�áOM Mas o Gantt tá, 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 tá chupando tudo Viu que a perdência é o pederasta Era regaide e esse é seu fim Você é safado igual é regaide Então tomei seu Oclean Mas aí, máximo respeito Porque foi monstro essa batalha Pra que, pra que, pra que Vai, vai, faz o melhor que vocês podem fazer aí Vai, vai, vai E aí Ei, ei, satisfação, parabéns Tô bonito pra caralho, batalha da aldeia É nóis, budizera É nóis, cara Deixa eu só entender, calma aí É normal 30 segundos, 30 segundos É nóis Ha, ha Ei, ah, ha, ha Ei, ah, 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 ah Budizinho já pegou no mic Olhou pro povo, falou se fez de desentendido Não entende quanto tempo é Mas já entende na batalha contra mim, tu tá fudido Ele fez loucura Pegou um avião Saiu do RJ Foi de última hora Esse mano é o Bud Não era da Leste Ele mal chegou e já tá saindo fora Pô, cê tá entendendo? Mano, que agora vai perder pro Big Não tem jeito de você vencer Me desculpa, mano Vim inspirado Virou 2020 Eu só vim pra bater E você Bud do classe A Vai pra rimar Ele é classe B Acho que a classe passou Sem maldade Se isso fosse free-fire E eu ia dizer Que sua classe abaixou Pô, cê tá entendendo? Mano Que agora eu vou rimando Já te quebrando Sem muita coisa pra falar Mas já no beat Já encaixar Só para te atacando Ó, 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 ó Me disseram que o meu flow Seu meu mesmo Tá ligado, mano Que você é criado Com a porra da tua vó Big Mac, você tá ligado Que o bagulho é muito sério Mano, eu acho que tu tá O pancadão de porra Tá ligado, mano O rujo parado é muito sério Eu faço tudo de improviso De você, eu tenho dor Só que aí, mano Você pra mim é gordinho É pretinho Só que parece até o rapicó Tá ligado, mano Eu faço tudo de improviso Mano, tá ligado É tipo a Emily É o Bud Poco do classe A Contra o Big Mac Do Fat Family Tá ligado, mano Eu te faço de improviso O bagulho é muito sério Eu ri muito tudo na hora Tu tá ligado, Big Mac A parada é muito séria Tá ligado, eu acho que você decora Aí, meu mano Tu é gordinho Tua rimé é feiona Tua rimé é feiona Tu parece até a Fiona Ou então o filho do professor Alô Prado com a vovazona Ei, ei, ei Ei, ei Se o Luzo que vem na vibe Você vai ligar no toto aqui agora Na verdade, eu já fui fechando no trick Na verdade, você tá achando que é o Mac Mas eu tô preferindo até o Funky King Dois por quinze, filho Eu fico tranquilo Tchau Você tá ligado que eu venho fazer prosada Na verdade, Grise manda um beat da odeia Porque esse daqui só manja de fazer as improvisada Enquanto eu manjo também Eu te quebro aqui, né moleque? Trap Enquanto você tá achando que você fecha Na verdade, você é só um moleque Então você tá ligado O Skull nessa cena O Zuluzão que vem fechando de manobra Uh, então na verdade Traz até o Tavis Scott Porque o Zuluzão já vem fazer suas obras Oh Skull Mano Olha como Fica Flair Na verdade A não que te chamava A não deixar O que? A não deixar Esse cara é foda Você é o Zuluzão da Recade Tá ligado, mano? Que eu sou verdadeiro É o Zuluzão da Recade Derek, por que você engoliu o seu grupo inteiro? Ê Cristalinho Eu vou improvisar Já Santiago Tenha calma Que eu vou abrir essa barriga E depois eu vou te salvar Ê Mano Você tá ligado que eu vou ir, mano? Agora no beat Leva esse gordo no MAC Deve contratar o BK e o Habibs Ê É moral Você nunca é um lobo Mano Você é do Habibs Agora Foi em dobro Ê Afasta, colosso Afasta Que esse mano agora tem um fetiche Ele falou que é um super herói Zuluzão Super bola de boliche Ê Ê